Música Estamos ligados. Olá, eu sou a Joana Oliveira e a partir deste momento tu estás no My Games. Diariamente damos tudo aquilo que tu precisas de saber sobre o que mais se interessa no mundo dos videojogos. Esta terça podes contar com a reportagem do evento da Sony Playroom X e a análise ao RPG de super-heróis Marvel Ultimate Alliance 2. Pratos fortes, mas bem acompanhados pela visita ao fórum do My Games e informação condensadinha, curtinha e indispensável das últimas. As estatísticas mostram que Call of Duty 4 Modern Warfare já vendeu mais de 14 milhões de cópias e é um dos jogos mais jogados por todo o mundo. Mas o jogo podia nem ter visto a luz do dia. A série Call of Duty ficou conhecida por fazer reviver a época da 2ª Guerra Mundial. Ora, a Activision esteve sempre de pé atrás quanto à ideia de fazer uma versão do jogo na atualidade e até fez vários inquéritos em que mostrava que um jogo de guerra moderna não era muito sejado pelo público. Pelos vistos estavam redondamente enganados. É oficial, o jogo Epic Mickey está mesmo a ser desenvolvido exclusivo para a Nintendo Wii. Mickey vai ter uma aventura no mundo ao género de steampunk, onde a magia e a tecnologia se misturam para criar um ambiente nunca antes visto no universo da Disney. A Epic Mickey terá de ajudar o rato mais famoso do mundo a manter-se como o rei do universo da Disney, podendo criar ou apagar cenários com a ajuda de um pincel. Epic Mickey está a cargo da Warren Spector na sua companhia Junction Point. Resta saber a data de lançamento. F1 2009 chega já a 19 de novembro. Depois de dois anos parada nas boxes, a produtora Codemasters anunciou a data oficial de lançamento, mas só para PSP e Wii. Para além deste anúncio, foi lançado também um trailer que mostra o famoso circuito de Suzuka no Japão. Quanto aos utilizadores de PS3 e Xbox 360, vão ter de esperar pelo F1 de 2010, que como o nome indica, sai no próximo ano, obviamente. Para mais novidades, visite o nosso site em mygames.pt. No My Games damos acesso às últimas novidades dos videojogos, através do olhar dos nossos especialistas. E como imaginas, não há gamers mais dedicados e apaixonados que os jornalistas que escrevem sobre os jogos. Um dos eventos em que as últimas novidades são apresentadas em primeira mão é o Playroom X. E é nessas ocasiões que são apresentadas as novidades mais escaldantes. O My Games andou por lá e consegue meter-te lá dentro. Basta ver a reportagem. Boas pessoas, estamos aqui na apresentação do line-up dos nossos Playstations no pavilhão de Portugal, em Lisboa, e vamos ver como é que está aqui o espaço. Está, Tens? Podemos, podemos. Acho que vamos ter um Natal muito bom, tanto a nível de hardware como de software. Ou seja, a nível de hardware estamos a falar de uma PS3 Slim agora lançada, de 120 GB. Também, ainda neste mês, a PS3 Slim, mas 250 GB, com vários bundles disponíveis no mercado, com os jogos mais importantes que irão sair neste Natal. PSP também, ou seja, PSP 3000, que continua saudável e irão sair novas cores e com packs muito atrativos. E a nova PSP, lançada esta semana, que irá também trazer-nos alguma oferta para um bom segmento dentro das portáteis. Relativamente a software, sim, tal como foi dito, acho que temos uma oferta para vários públicos, tanto ao nível dos jogos sociais, como um Sync Star, como um Buzz, e também este novo conceito do iPad, que acho que vai revolucionar, em termos do consumidor do Playstation, e em cada vez tornar o consumidor mais social. E claro, teremos grandes jogos mais para gamers. Ou seja, vamos ter um Uncharted 2, que o primeiro já foi um sucesso, este está a arrasar com todas as críticas, e que estamos muito otimistas. O GTI é daqueles jogos que vende por si mesmo, quer que seja lançado na altura do Natal, quer que seja lançado em Janeiro, Fevereiro ou Março. Ainda não foi adiantado uma data para a Europa e aguardemos. Com três letrinhas apenas se escreve a sigla RPG, mas se calhar nem sempre as pessoas se lembram verdadeiramente do que ela significa. RPG envolve viver uma aventura na pele de um herói, e para que isso valha a pena, as personagens e a história têm de ser impecáveis. E se há jogo com esses ingredientes, esse jogo é Marvel Ultimate Alliance 2. Em Ultimate Alliance 2 há um conflito entre super-heróis. Uns estão a favor da guerra, outros contra os humanos e outros contra. Agora escolhe. A opção pode ser feita durante a história ao género de Star Wars Cotor, e funciona bastante bem. Podes formar uma equipa de quatro heróis, escolhendo entre mais de 20 personagens. Desde celebridades como Spider-Man ou Wolverine, aos menos conhecidos como Miss Marvel, Thanos ou Thunderbird. Escolhida a tua equipa, desatas a avançar por vários cenários. Com o arsenal de super-poderes que terás ao teu dispor, dá para imaginar a destruição que aí vem. E se achas que todos esses super-poderes não chegam, tens a hipótese do Fusion, que usa duas personagens da equipa para libertar um golpe especial capaz de despachar vários inimigos de imediato. Só a experimentar as várias combinações possíveis, já vais ficar umas noites sem dormir. O controle para mudar de personagem é fácil, e podem alternar entre cada uma das quatro, carregando nas direções do D-pad. Quanto aos gráficos, Ultimate Alliance 2 está melhor que o seu antecessor, mas fica-se pelo essencial. Os cenários são pouco detalhados, os inimigos são pouco fotocópios dos outros, e há alguns bugs aqui e ali. A música tem momentos excelentes, há outros apenas razoáveis. As vozes são a mesma coisa. Temos algumas bem sacadas, e outras que chegam a ser cómicas pela razão errada. Onde Ultimate Alliance é excepcional, é no modo multijogador. Dá pano para manga explorar as combinações entre os super-heróis, quer online, quer com uma amiga, jogar na mesma consola. Conclusão? Marvel Ultimate Alliance 2 não o espanta nos gráficos ou na música, mas acerta em cheio no essencial do RPG. Uma história viciante. Onde mais é que poderias ambicionar uma luta de super-heróis contra super-heróis? Além disso, ao evoluíres no jogo, podes também evoluir as várias personagens e desbloqueares todos os ataques e fatos. A Marvel lançou-te o desafio. Qual é o lado que vais escolher? Leia a análise completa e anota a final em mygames.pt. No nosso top de ótimos desta semana, temos o Sims 3, que continua a liderar a tabela. Hoje em dia, gamer e internet são conceitos que andam de mão dada. Por isso, lembra-te que há uma comunidade de mygames extremamente ativa que está pronta para te receber de braços abertos. Entrando no nosso fórum, ficas a par de todas as novidades em primeira mão, tens acesso a dicas vitais para quebrares aquele enguise que te está a pôr com os cabelos em pé no teu jogo preferido. Além disso, tu próprio podes começar a tua pequena revolução, encorajando iniciativas que mobilizem os gamers. Junto-te a nós, nós já somos muitos e seremos muito mais. Eu volto amanhã para te pôr novamente a par do que mais interessa, porque os jogos que tu queres estão no mygames.